Eredinho de Honra Pega a sua voz e cante Deus está lutando, Ele é por nós Ele cria o fogo, Ele cria o fogo Estaremos firmes, sem demoração Jesus está lutando Deus está lutando, Ele é por nós Ele cria o fogo, Ele cria o fogo Estaremos firmes, sem demoração Jesus está vivendo Viver, viverei, morrerei Tendo um poder da ressurreição Viver, viverei, morrerei Viver, viverei, morrerei Viver, viverei Eu morrerei Com minha voz Exaltar Sou bem, sou julgado em nome de Jesus Aquele que vier adorar no nome do Senhor Jesus Vamos dançar novamente Deus está lutando Deus está lutando Ele é por nós Ele triunfou Ele sou o bom Estaremos livres Sem ter dor ao povo Jesus está aqui Deus está lutando Deus está lutando Ele é por nós Ele triunfou Ele triunfou Estaremos livres Sem ter dor ao povo Jesus está aqui Viverei Viverei Não vou Virei Pelo poder Na ressurreição Virei Sonho e brilhei Em nome de Jesus Virei Virei Não vou Virei Com minha voz Resaltarei Eu sei que sou Curado em Nome de Jesus Virei Pega sua voz ao céu Ele é o rei dos reis O rei do poder O grande é o sonho Ele está lutando por nós Conte o Senhor Jesus Aleluia Deus está lutando Continuando Dissipando a terra Trazendo o seu reino Virado pra sempre Do nome de Cristo Cario e de Pino E cantaremos Tanto ao Senhor Deus está lutando e se contra o céu Prazer do seu reino, virado pra sempre No nome de Cristo, cai o inimigo E cantarei no céu, continua Deus está lutando e se contra o céu Prazer do seu reino, virado pra sempre No nome de Cristo, cai o inimigo E cantarei no céu Deus está lutando e se contra o céu Prazer do seu reino, virado pra sempre No nome de Cristo, cai o inimigo E cantarei no céu, continua Cante Deus está lutando e se contra o céu Prazer do seu reino, virado pra sempre No nome de Cristo, cai o inimigo E cantarei no céu, continua Deus está lutando e se contra o céu Fazendo o seu reino, virado pra sempre No nome de Cristo, cai o inimigo E cantarei no céu, Deus está lutando e se contra o céu Aleluia Eu queria que você olhasse pra pessoa que está do seu lado e dissesse assim Tudo que é impossível a você Diga, tudo que é impossível a você Fala pra ele assim, para Deus Nada é impossível Porque Deus pode todas as coisas Vim para uma outra pessoa e diga Deus pode todas as coisas Vamos adorar ao nome do Senhor Jesus Dessa noite Vim para um nome do Senhor Jesus Vim só pra Te adorar e bem dizer Teu nome Vim te dizer Que Tu és o meu santo E eu amarei O cantinho ficou assim Poderoso ele é Poderoso ele é Minha dor da terra e céu Minha dor da terra e céu Poderoso ele é Poderoso ele é Minha dor da terra e céu Minha dor da terra e céu Não há palavras pra dizer Sobre Tua glória Teu poder Deus de amor me faz Sempre, sempre cantar Diga Deus de poder 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 Deus pode Deus de poder Ele é Deus de poder Deus de poder Deus de poder Ele é Que a dor da terra e céu O Deus o rei é O Deus o rei é Criador até em céu Criador até em céu Não há palavra Não há palavra Não há palavra Não há palavra Eu vou Eu vou A forma que a gente Sempre Eu te cantarei Eu te congarei 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 Sempre cantar Diga Deus de poder 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 Sempre cantare Deus de poder Deus de poder Deus de poder Deus de poder Teu forte, teu forte Sempre cantarei Eu te poder, teu de poder Eu te poder, teu de poder Eu te poder, teu forte Sempre cantarei Eu te poder Ele pode Alguém diga isso! Oh, 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 oh Ele pode Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ele pode Ele pode Ele pode Izembo 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 Tudo que eu vi nessa noite Vai assim para ele Essa noite é uma noite especial Diga para alguém, diga Essa noite é uma noite especial Eu estou sentindo a presença de Deus Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite E eu estou sentindo que Ele vai mudar vidas aqui nessa noite Eu estou sentindo que Ele vai fazer grandes coisas aqui nessa noite Então se eu fosse você, eu ergui a sua mão para o céu E não perdi este momento de glória, de glória, aleluia Eu estou sentindo a presença de Deus Eu estou sentindo a presença de Deus Ele pode! Ele pode! Ele pode! Jura a ferida! Jura a alma! Ele pode! Ele pode! Ele pode! Ele pode! É bom, é bom, é bom É, 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 é Não desista de Deus Não desista não, não, não Não desista de Deus A última vez, como um prato de vitória, diga não desista! Não desista de Deus É, 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 é Alguém aqui nessa noite diga glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele é! Poderoso Deus! Poderoso Deus! Poderoso Deus! Tu és, tu és Senhor! Exalte, aplauda, glorifique o nome dEle! Continue louvando, continue adorando, porque Ele é poderoso! Ele é poderoso! Ele é o Rei dos Reis! Ele é digno de honra e de glória! Poderoso é o Senhor! Nós te exaltamos, Deus! Aleluia, aleluia! Sinta a presença de Deus aqui! Aleluia, aleluia! Adora o Senhor! Este é o teu momento! Diga a palavra de adoração a Ele! Você veio aqui com algum propósito! Então abra a sua boca agora e diga! Eu te amo, Senhor! Eu te adoro, Senhor! Eu exalto o teu nome! Eu preparo este lugar com a minha adoração! Porque eu sou responsável pelo culto! Você é responsável pelo culto! Adora o Senhor! Entregue o seu melhor pra Ele nessa hora! Junto conosco! Cante poderoso é o Senhor! Aleluia! Cante! 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 Poderoso é o Senhor! Poderoso é o Senhor! Que tremendo dizer isso! Diga poderoso! Poderoso é o Senhor! Como're! Poderoso é o Senhor! Poderoso é o Senhor! Poderoso é o Senhor! Que o grande é o Senhor, todos deparem, quão grande é o Senhor, que todos cantem, quão grande é o Senhor. Todos deparem, quão grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Quão grande é o Senhor, todos deparem, quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, todos deparem, quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, todos deparem, quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, todos deparem, quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, todos deparem, quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, todos deparem, quão grande é o Senhor. Salvador Deus poderoso Salvador Deus poderoso Salvador Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Ele é o Salvador Deus poderoso Lembra isso nesta noite Salvador Deus poderoso Salvador Deus poderoso Salvador Deus poderoso 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 Diga, yes! É o povo poderoso, entendeu? O negatório é o poderoso É o poderoso Tu és, tu és É o poderoso 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 Aleluia, aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aleluia